Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E gente, o vídeo de hoje é de papo, eu tô toda balançada, toda desse jeito aqui, mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês. No último vídeo do canal eu falei que eu tava um pouco sumida por alguns motivos. E hoje eu vou contar pra vocês, conversar com vocês sobre isso, tá? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo. Bom, meninas, o que acontece? Eu acho que todo mundo que tem canal no YouTube, todas as grandes YouTubers já passaram por esse momento, que é o momento de às vezes refletir e achar, será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar a pena eu continuar trabalhando com isso? Me dedicando a isso? Ou então até mesmo não tendo ideia nenhuma de gravar vídeos? Eu não quero trazer aqui pra vocês uma coisa que eu não quero ver, porque eu amo ver vídeos. E se eu trazer alguma coisa que eu não quero ver, eu sei que vocês também não vão querer ver, entendeu? É bem complicado isso. Mas esses dias eu tava bem desanimada, vou confessar pra vocês. Não sei, do nada abatou esse desânimo, não querendo gravar vídeo, não querendo gravar qualquer coisa, só gravar por gravar. Eu não quero isso. Eu amo estar aqui no meu... Eu sempre tive vontade, eu já falei assim no meu primeiro vídeo no canal, que eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube. Mas, gente, é difícil. É muito difícil trilhar esse caminho aqui. Não quer dizer que é impossível, jamais. E a gente também não tem que desistir. É uma coisa que a gente tem que sempre pensar. E nunca desistir. Eu não vou desistir do meu canal, jamais, jamais, jamais. Eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir chegar meus mil inscritos. Eu tenho metas, porque eu amo fazer o que eu faço. Mas tem um momento que a gente desanima. Acho que em qualquer área da vida da gente, se a gente estiver trabalhando fora, a gente desanima com o trabalho. Já aconteceu isso comigo. E esse momento tá assim pra mim. Eu tô sem ideia de gravar vídeo. Não quero gravar qualquer coisa, como eu disse pra vocês. E aí, por isso que eu dei essa sumidinha, sabe? Eu gravei e postei pra vocês, né? Na sexta-feira, sexta-feira. E aí, na segunda, já não postei. E nem hoje, que seria um vídeo também. Porque eu não tinha vídeo nenhum. Como eu disse, gente. Eu tenho rotinas aqui em casa, claro. Mas tem dia que é a mesma coisa. Ou tem dia que eu não faço nada. Nada de interessante que eu preciso mostrar pra vocês, entendeu? É vida real mesmo. Eu não vou fazer alguma coisa que eu não faço só pra poder gravar o vídeo, entendeu? Não quero passar uma imagem que eu sabe que eu faço as coisas e tudo mais. Não, eu não quero trazer o que eu realmente faço. A minha vida real, entendeu? E eu queria falar isso pra vocês mesmo. E também dizer pra muitas meninas também que tá começando agora nesse mundo de youtuber. Que a gente jamais deve desistir. A gente cansa, a gente fica um pouco estressada. A gente fica desanimada. No meu caso, tô muito desanimada. Mas não quer dizer que você precisa desistir. É aquele que você precisa de um momento pra você. Respirar. Colocar as ideias todas na mente. E voltar com tudo. E é isso que vai acontecer, tá bom? Já na sexta-feira, que já entrou o vídeo no canal, vai ser já a minha volta, realmente. A minha volta pro YouTube. E eu não pretendo desanimar mais. Eu não posso me desanimar mais. Porque é difícil chegar mais que a gente chega. E é isso, gente. Eu queria dar essa satisfação pra vocês mesmo. Desse momento. Não passei maquiagem. Não me cabelo nem nada. Não vou falar realmente pra vocês. Às vezes é muito difícil. Muito difícil as coisas que acontecem dentro do YouTube. Nesse mundo da internet, a gente fica um pouco assustada. Eu estou um pouco assustada com esse mundo da internet. Alguns dos comentários que eu leio. Não quer dizer que é pra mim, tá? Mas eu vejo muito comentário. Muita coisa ruim. Sabe? No meio da internet. Que afeta a gente mesmo. A gente não tá no meio. Então, eu acho que é esse momento. É um momento de refletir. De parar. De pensar. Sabe? E colocar as ideias na mente. Né, gente? É isso que eu estou fazendo nesses últimos dias. Eu espero que vocês entendam. Me compreendam. Que eu vou voltar com tudo. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.